É a famosa pergunta de um milhão de dólares, né? Não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta simples. Muito pelo contrário, é uma pergunta complicada, é uma pergunta complexa, porque você tá falando de um cara muito acima da média. Falar de substituto ideal pra alguém do nível do Vitor Roque parece quase que impossível. Eu vejo algumas pessoas comentando no Twitter e tudo mais, a gente tem que substituir o Vitor Roque com o jogador do nível dele. Gente, não aparece um Vitor Roque toda hora, não. Não tem um Vitor Roque em qualquer time do futebol brasileiro, não. Isso que eu nem tô falando da capacidade do Atlético pagar ou não pagar por um possível substituto do Vitor Roque. Simplesmente é uma peça única, é uma peça geracional. É um termo que se usa muito na análise do futebol lá na Europa, eu ouço muito podcast do futebol português e se fala talentos geracionais, talentos geracionais. Por isso que quando o Vitor Roque aparece, a comparação que é feita em relação ao futebol dele é com o Ronaldo. Óbvio, com o Ronaldo jovem, com o Ronaldo ainda no Cruzeiro, mas pela capacidade de explosão, capacidade de finalização e tudo mais. E às vezes eu fico me questionando se a gente não supervaloriza o Vitor Roque por ser jogador do Atlético, por ser jogador do clube. E cara, eu acho que cada vez mais a resposta é não. Porque eu acho que cada vez mais o Vitor Roque se mostra um atacante melhor. Hoje, a gente tem um cenário no futebol brasileiro que é muito interessante. As defesas subiram muito de nível. Hoje é chato você fazer gol no futebol brasileiro. Hoje os times defendem melhor e os ataques não. Isso eu falo tecnicamente, taticamente e tudo mais. Então a sensação que dá é a seguinte. O atacante, ele precisa ser bom de bola, ele precisa finalizar bem, ele precisa disso tudo. Mas ele também precisa ser inteligente para encontrar os caminhos para fazer gols nessas defesas. Para finalizar contra essas defesas. Porque cada vez mais essa defesa, ela fecha o seu chute, ela se impõe em relação a você, ela te antecipa. E o Vitor Roque, eu acho que ele tem caminhos muito interessantes. Porque quando a gente vai escolher um atacante, a gente pensa, pô, será que esse atacante, ele é mais de ruptura? É um atacante mais de apoio? É um atacante mais de área? E o Vitor Roque, ele é tão bom. Mas o Vitor Roque, ele é tão bom. Que ele pode ser todos esses atacantes. Ele tem uma adaptação ao que o jogo pede, quase que camaleônica. O jogo pediu isso, o Vitor Roque, ele pode entregar isso. Se o jogo pede que você pressione o time adversário, provoque o erro, o Vitor Roque, ele sabe te entregar. Se o jogo pede um jogo mais posicional, que o atacante saia da área, participe, tire referência, ele sabe te entregar. Se o jogo pede alguém mais de ruptura para um jogo de transição, ataca as costas da defesa adversária, ele sabe te entregar. E eu acho que por isso ele tem tanto valor. Só que não é qualquer atacante que oferece 3, 4, 5 e 1. Você vai ter que escolher alguma peça, de algum estilo, para substituir um cara que te oferece muito. Porque, eu repito, ele é um talento único. Então, quando a gente vai para o debate, quem é o substituto ideal do Vitor Roque, alguma parte naturalmente vai ficar descoberta. Alguma parte naturalmente não vai ser atendida. Porque o que o Vitor Roque, hoje, ele consegue atender, poucos atacantes conseguem atender no futebol brasileiro. Te dizer quase que nenhum. Então, a gente vai sentir falta do Vitor Roque. A gente vai sofrer sem o Vitor Roque. O Pablo é um bom atacante, pode suprir essa falta quando acontecer, de certa maneira. Mas, ainda vai faltar. E quem vai ser esse cara para substituir o Roque? Para dividir a responsabilidade com o Pablo? Para ser uma peça fundamental ao ataque do Atlético? É isso que eu pergunto a vocês. Quem deve ser esse cara? Você tem algum nome? Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E eu quero falar aqui para vocês sobre o nosso grupo de membros, cara. Vocês têm um grupo de membros muito divertido. Mas, muito divertido mesmo. Onde todo mundo se zoa. Várias amizades já foram formadas. Se debate muito futebol. A gente tem uma comunidade muito legal aqui no canal. E você tem três possibilidades que vão passar agora na sua tela de virar membro do canal. Pagando só 5 no membro resenha. Pagando 15 no membro patrocinador. E pagando 30 no membro SAF. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Você pode fazer um QR Code apontando a câmera do seu celular. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí na tela. E fazer alguma contribuição financeira também. E outra. Se você conheceu algum empresário. Alguma empresa. Algum empreendedor que acha que faça sentido negociar aqui no canal. Tamo junto. Porque a gente tem a KTO com a gente. A gente tem a Centauro com a gente. A gente tem a United Gym com a gente. O link, inclusive, da United Gym e da Centauro estão aqui na descrição. Mas a gente quer mais marcas ao nosso lado. Para que a gente possa fortalecer ainda mais. E mais para Curitiba e tudo mais. Então vem com a gente. Porque aqui tem conteúdo todos os dias. E, cara, é conteúdo bom de verdade. E eu já vou começar a falar para vocês, cara. Eu mudei de ideia bastante ao longo desse dia. Porque foi um tema que eu pensei muito. Em relação de quem é o substituto ideal do Vitor Roque. Eu, num primeiro momento, eu senti um pouco de receio. Com as peças que estão hoje no clube. Eu senti um pouco de medo. Pô, será que o Harry Hada, ele vai dar conta do contexto que o Atlético, ele busca na temporada? Que é um contexto de briga por títulos? Que é um contexto de jogos complicados? Será que o Romulo dá conta? Será que o Renan dá conta? Será que não seria mais prudente a gente preparar? Esses caras para um futuro breve e pegar alguém mais pronto no mercado? Era a ideia quando eu acordei. Só que você olha para o mercado e você tem poucas respostas. Aí quando aparece uma possibilidade do Renato Kaiser, você fica até pensando. Cara, pode ser uma boa. E eu acho que realmente pode. Mas se tu olhar para dentro do clube. Você vai ver que tem muito potencial. E tem um pouquinho desse Vitor Roque que é multifacetário. A gente tem um pouquinho em cada um dos jogadores que já estão hoje no clube. Porque, por exemplo, o Harry Hada, ele é mais um atacante de apoio. É um cara que eu acho que pode surpreender ao longo da temporada. Ah, mas Thiago, ele não deveria estar tendo mais chances no Campeonato Paranaense? O que eu posso dizer para vocês é que o Harry Hada, ele vem treinando bem. Então, o sentimento que dá é que o Harry Hada, ele se aproxima muito mais de um Pablo do que de um Vitor Roque. Um atacante que sai da área, consegue construir. Ataca espaço bem nas costas da defesa. Se movimenta bem, pode em alguns momentos até ser um segundo atacante. Jogador de boa dinâmica, boa movimentação. Mas quando a bola chega na área, ele também encontra boas soluções. Mas um atacante mais leve. E acho que o Harry Hada, assim, é um garoto que muito jovem foi convocado para uma Copa América pela seleção chilena. É um cara que muito jovem representou o maior clube do Chile. Então, ele não chegou no Atlético à toa. Ele não chegou no Atlético para ser uma peça decorativa. O Harry Hada, ele chega no Atlético para jogar. Então, por que pensar em outro atacante, se a gente tem um talento que, querendo ou não, é um cara que se justificou de seleção tão rápido, é um cara de boas características, é um cara de boas qualidades? Mas eu não falo só do Harry Hada. Por que a gente não tenta, de maneira mais sólida, dando um pouco mais de sequência, dando um pouco mais de minutagem, criando um pouco mais para ele? Um cara que já decidiu o jogo de Libertadores, um cara que já participou bem em classificação de Libertadores, já participou bem de clássico, fez uma primeira temporada muito boa no principal, né? Sua primeira temporada no principal foi de uma resposta bem legal. O Romulo pode jogar pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu acho que foram pelos lados onde ele conseguiu construir mais, onde ele conseguiu ter suas melhores atuações. Eu acho que é justo falar isso. Mas é um Romulo que tem também o faro do gol. É um Romulo também que eu acho que se sente muito à vontade na área, né? É um Romulo que se sente muito pronto para ser esse centroavante. Então a sensação que dá é que é um nome que pode nos ajudar pra caramba também. Aí você tem um terceiro nome, que é o Renan, ainda no sub-20, um jogador físico, um jogador corpulento, mas que sabe usar muito bem esse corpo pra ajudar, sabe? O Romulo é esse ataque de área, mas de mais mobilidade também. Vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, busca soluções, mas tem boa presença, mas o Renan é realmente o cara de área. É o cara da casquinha pra trás, quando ele vem dividindo no círculo central a bola pelo alto. É o cara de encontrar uma finalização onde ninguém acha que o Renan ele vai achar aquela finalização. Repito, é um atacante de soluções muito boas. Pelo menos vem sendo na base. Então, assim, ir no mercado e encontrar alguém que engula a RH da Romulo e o Renan nessa posição de reserva do Pablo, eu primeiro não acho que seja fácil. Segundo, eu não acho que o Atlético tem uma condição financeira. E terceiro, eu acho que o Atlético tem que apostar nesses jovens. O Atlético, ele tá muito cômodo na hora de dispensar jovens, de não contar com jovens. O Atlético, ele tem que olhar pra essas possibilidades e investir nelas. Às vezes são investimentos a longo prazo, sim, mas às vezes são investimentos que podem dar um retorno que você não espera e até mesmo botar o Pablo no banco. Quem sabe? É uma possibilidade. Tô jogando no ar. Mas eu acho que hoje, pra substituir o Vitor Roque, o Atlético, ele tem peças suficientes. Óbvio, você pode sonhar mais alto, pegar parte do que... do que foi pago pelo Vitor Roque e contratar outro jogador. Pode. Mas hoje, quem você olha no mercado e fala, pô, esse cara, ele chega no Atlético e eu fico mais curioso pra ver esse cara do que, por exemplo, pra ver o Arreagada ou pra ver o Renan ou pra ver o Romulo desse centroavante. O pessoal tá aí falado muito do Matias Arezzo, do Penharol. Não é esse atacante, cara. É um atacante que vem se destacando no futebol uruguaios e olha só o tempo de adaptação que o Canobi tá levando. Você tá preparado pra ter paciência uma temporada, uma temporada e meia? Então, se você tá preparado pra ter paciência com o Matias Arezzo, por que não ter paciência pra quem já tá no clube? É isso que eu pergunto a vocês. É isso que eu pergunto a vocês. Então, acho que o substituto ideal do Vitor Roque, primeiro que ele não existe do mesmo nível. E, segundo, eu olharia pra dentro do clube. Eu olharia pra soluções internas. Vocês querem um exemplo? Vocês querem um cara que vem fazendo isso muito bem e foi uma solução interna encontrada pelo clube dele e hoje é um dos melhores atacantes da Europa? Gonçalo Ramos. Revelado pelo Benfica, passou pelo Benfica B, hoje é destaque em Copa do Mundo, barrando Cristiano Ronaldo, hoje é destaque na Liga dos Campeões. Isso porque o Benfica apostou nele. E eu repito, eu comentei algo completamente diferente no Twitter. Eu mudei de ideia. Eu acho que hoje o Atlético, qualquer contratação é uma aposta, né? Então, se você vai apostar, aposta de quem já está no clube, eu acho que você sai ganhando. 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 que você sai ganhando.